Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos colegas, queridos alunos e pessoas interessadas em ouvir um pouquinho sobre a cultura da soja, especificamente agora nessas aulas, nós estamos na aula 6 desse conteúdo de soja que está disponível para vocês no meu canal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas. Eu tenho uma visão sobre controle de plantas daninhas diferente ou de uma forma particular, vamos dizer assim, com relação a pragas e doenças. A questão é o seguinte, para mim, na minha opinião como agrônomo, eu acho que o controle de plantas daninhas, ele é essencial e se você não fizer um controle imediato e eficiente dessas plantas infestantes da lavoura, da cultura, você tem problemas para o resto da área, né? A gente não consegue mais fazer um controle de plantas daninhas depois de uma certa idade dessas plantas daninhas, então nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente vai fazer pragas e doenças, especificamente algumas doenças da soja, no caso da ferrugem asiática, é uma doença um pouco mais complicada, que precisa ter o timing, né? o posicionamento correto dos defensivos, mas de maneira geral, pragas e doenças, se a gente observar que há possibilidade que existe doenças e pragas, a gente consegue controlar de maneira mais eficiente, mesmo com altas infestações ou com pressão maior. No caso de plantas daninhas, se a gente não controlar no início, nós vamos ter problema no resto da lavoura. Então, é tomar muito cuidado com o timing de aplicação, com o timing de manejo de controle de plantas daninhas, com o timing de posicionamento dos herbicidas, né? Verificar bastante e bem feito essas plantas daninhas da área, fazer um levantamento bem feito, pra que não haja problemas depois, tá? Evidentemente que nós temos aí, né? As plantas transgênicas, né? Que tem uma resistência ao glifosato, ao glufosinato, mas a gente já tem problemas, a gente vai falar um pouquinho nessa aula, nós já temos problemas com plantas daninhas resistentes a esses herbicidas e é preciso retomar um pouco, né? do estudo de portfólio de herbicidas, né? Dar uma diversificada, mudar um pouco os princípios ativos, os modos de ação dos herbicidas, pra que a gente não tenha problemas daqui pra frente, tá? Então, a gente vai falar um pouco dessas questões, né? Uma sugestão, com sugestões de manejo das plantas daninhas, ok? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, a gente tem que falar pra vocês, a primeira coisa é isso aqui. É claro que tem vários estudos, várias formas, né? Várias pesquisas de artigos científicos, mas isso de maneira geral acontece, né? O período anterior à interferência, o período total de prevenção da interferência e o período crítico de prevenção da interferência. Então, a gente observa o seguinte, quanto mais cedo a gente controlar essa planta daninha, maior a produtividade. Quanto mais a gente deixa a planta daninha conviver com a soja, no caso aqui, menos produtividade. Então, a gente faz essa escala nesse modelo de Boltzmann e a gente observa de maneira geral que as plantas daninhas, pra que a gente consiga ter um controle mais eficiente de planta daninha, a gente tem que tentar evitar com que essas plantas daninhas entrem em convivência no período crítico de prevenção, tá? Então, o nosso controle tem que ser feito aqui, ó. Antes dos 30 dias, 25 dias. Então, ou seja, quanto mais precoce a gente fizer o controle de plantas daninhas, mais eficiente, maior a produtividade a gente vai ter nas nossas áreas. Então, as plantas daninhas, elas têm uma... Eu costumo falar que a planta daninha é uma planta mais evoluída delas, né? Porque ela consegue suportar estresse de tudo quanto é jeito que a gente imaginar. Estresível, estresse nutricional. É uma planta daninha, na sua essência, que produz muitas sementes, sem sementes dormentes. As folhas são coreáceas, ou seja, são grossas, né? Elas toleram esse estresse do ambiente. E quando ocorre uma possibilidade de desenvolvimento, ela desenvolve muito rápido e produz muitas sementes. Então, quanto mais tarde a gente controlar, mais difícil fica. Então, a ideia é fazer o controle de plantas daninhas antes dos 30 dias e com plantas daninhas de, no máximo, 4 folhas. Ou seja, se for folhas, se for plantas com folhas, duas folhas por nó, dois nós, né? Se for plantas com uma folha por nó, quatro nós, assim, quatro plantas, quatro folhas no máximo, plantas novas, para que a gente não tenha problema e não chegue a esse período crítico de prevenção da interferência aqui com 60 dias e aqui a gente vai ter problemas, né? Nós vamos ter problemas de redução de produtividade. Então, ó, antes dos 30 dias a gente precisa fazer esse controle, que é o período anterior à interferência, ok? Essa é a minha sugestão. Então, para a gente, primeiro, para a gente moldar um pouco esse controle de plantas daninhas, para a gente sugerir algumas práticas, a gente precisa entender sobre essas questões de o que é controle preventivo, o que é controle mecânico, cultural. Então, o que é prevenção? É prevenir, ou seja, evitar com que essa planta daninha atrapalhe o meu processo, atrapalhe a minha produção. Então, a primeira coisa, evitar com que ela esteja na área, né? A gente, nós temos uma área e provavelmente vai ter plantas daninhas lá, mas o que a gente precisa? Diminuir a população, diminuir o número de espécies. Então, a ideia é o quê? Vamos utilizar sementes de elevada pureza, evitar a utilização de sementes salvas, evitar a compra de sementes salvas por parte de outro produtor, né? Que isso acontece, esse comércio ilegal, evitar isso, não pode, é proibido de fazer isso. Então, não se deve fazer isso, né? A ideia é comprar sementes certificadas, tendo esse controle de qualidade, de pureza física, né? A limpeza de máquinas e implementos. Então, muitas vezes acontece isso, né? A gente faz um processo de semeadura ou de colheita de uma determinada máquina e depois a gente não faz essa limpeza desses implementos. E aí, torrões, né? Solo, resto de solo, vai no maquinário, vai no outro, e esse torrão de solo tem semente, né? Essa semeadora tem uma semente que você utilizou pra fazer uma palhada, por exemplo, um soro, pra fazer um milheto. E aí, a gente começa a distribuir essas sementes que estão lá nos nossos equipamentos, nas áreas, e aí começa a ter um problema. Então, vamos limpar as nossas máquinas e implementos. Algumas fazendas, além da produção agrícola, ela tem a produção pecuária. Então, há comércio de animais, né? De maneira geral. Então, alguns animais, eles são comercializados, vão pra uma fazenda, vão pra outra. E aí, o animal, ele se alimenta no pasto, né? Ele se alimenta ali na fazenda anterior, e quando chega na fazenda de destino, né? Do produtor compra, esses animais, eles precisam sofrer o que a gente chama de quarentena, né? A ideia é deixar esse animal isolado em determinado local, pra ele limpar mesmo o seu trato digestivo, pra evitar que essas sementes de plantas daninhas possam disseminar nas nossas propriedades, né? Na propriedade de origem delas. Então, nós temos uma outra, um método de controle cultural. São práticas comuns ao bom manejo da água e do solo. Então, o processo de rotação de culturas é uma prática cultural. A gente planta soja, depois, no outro ano, planta o milho, e assim sucessivamente, pra gente quebrar esse ciclo de ter plantas daninhas de folhas largas em áreas de soja, que é uma folha larga, e plantas daninhas de folhas estreitas, no caso, não cramina, com milho. Então, a gente faz esse processo de rotação pra melhorar esse controle, pra dar esse controle mais eficiente. Variar o espaçamento de culturas, uso de cobertura verde, no caso do sistema de plantio direto. Adequar a época de semeadura, melhor condição. A gente pode citar também a melhor condição nutricional pra essa planta comercial, que ela cresce um pouco mais rápido. sementes mais vigorosas, que elas aceleram o processo de germinação, elas são rápidas na emergência. Então, todas essas práticas são consideradas culturais. E nós temos a prática do controle mecânico. E aí, a gente tem o uso de implementos pra enterrer das plantas daninhas, que expõem as raízes, no caso, o arado, a grade, a enxada rotativa. Ou a questão que, quando a gente já tem a espécie da soja na área, dificuldade de controle na linha, uma baixa eficiência em solo molhado, é ineficiente pra plantas daninhas com a reprodução assexuária. Por exemplo, no caso da tiririca, a gente não pode nem tentar passar uma arada, uma grade em áreas de tiririca, porque a gente tá disseminando os risomas, os estolões da planta daninha, dessa tiririca, pras novas áreas. E uma outra questão desse controle mecânico, a gente tem que tomar muito cuidado, é que esse controle mecânico, o arado revira esse solo, e essa semente que está lá na subsuperfície, ela passa pra superfície, e aí ela pode sair desse processo de dormência e começar a germinar e aparecer umas plantas daninhas que a gente nem imaginava que tinha na área. Então, toma muito cuidado. Então, não quer dizer que não seja eficiente, mas é preciso tomar um cuidado pra controle dessas plantas daninhas no quesito mecânicos, o uso de implementos. E aí, a gente tem uma outra forma de lidar com esse controle de plantas daninhas. A gente tem uma forma de lidar com plantas daninhas, a gente fazer esse controle antecipadamente, por exemplo, 30 dias antes da semeadura, a gente começa a fazer esse controle, a gente pode fazer uma capina mecânica nessa área, uma dessecação, a gente pode trabalhar com herbicidas em pré-emergência, e aí vem 30 dias antes da semeadura, limpeza das marcas, sementes de alto padrão, tomar uma decisão da cultivar adequada pra área, a gente começa a dar uma mesclada nos métodos de controle, pra evitar que esses métodos de controle preventivo, mecânico, cultural, fiquem em caixinhas, e a gente utilize tempo pra gente organizar os nossos métodos de controle. Então, a gente pode trabalhar com métodos culturais, métodos preventivos, 30 dias antes da semeadura, utilizando a aplicação de herbicidas, a parte química, a decisão da população adequada, então a gente tem uma mescla, um conjunto de métodos de controle, seja químico, seja mecânico, seja cultural e preventivo, nessa fase de 30 dias antes até a própria semeadura. A partir daí, a gente tem a semeadura até os 30 dias, que é o período anterior da referência, a gente pode trabalhar já especificamente com a parte química, herbicidas em pós-inicial, ou seja, pós-emergência inicial, ou pós, ou utilização de plantas RR, plantas transgênicas, com resistência a glifosato ou glufosinato. A gente pode trabalhar com herbicidas em jato dirigido, que não é muito recomendado hoje, porque os espaçamentos estão muito curtos, de 40, de 50, então fica mais complicado a gente trabalhar com jato dirigido. Pode-se trabalhar com cultivador. Aqui, é um cultivador e roçador, aqui em áreas que já são semeadas, é um pouco mais complicado, mas a gente pode fazer a semeadura e depois passar uma roçadora aqui, nessa área, um pouco mais complicado, mas dá para fazer. e depois desse período anterior, da interferência, antes da interferência, até a próxima sábado. Então, a gente já pode começar a pensar, depois que eu faço o controle de plantas daninhas, com 30 dias, o que eu vou fazer depois? O que eu consegui o controle? O que eu vou fazer? Aí é um controle mais a longo prazo, a gente pode pensar em reduzir a população, a gente pode pensar já, fazer a limpeza da colhedora, começar a planejar o processo de rotação e sucessão de culturas nessa área, começar a estudar esse histórico, qual que é a população de plantas daninhas que acometeu agora nessa área, o que eu preciso fazer para frente, fazer uma dessecação pós-colheita, ou fazer uma dessecação pré-colheita também, isso é importante, a soja atingindo um ponto de maturidade fisiológica, R7, por ali, a gente pode trabalhar com dessecação, fazer a dessecação de toda a área, fazer a colheita, e aí a gente começa a planejar essas dessecações pós-colheita, até para uma segunda safra, no caso de milho, a gente já ter o manejo dessa planta daninha para reduzir o grau de infestação para a segunda safra, que vai se iniciar depois da colheita da soja. Então, o tempo de posse de todas essas informações, o controle químico, ele é o mais eficiente, vamos dizer assim, dá aquele choque, aquele controle mais eficiente a curto prazo, mas a gente não pode trabalhar com controle químico somente. Então, a ideia é aqui nesse slide mostrar para vocês que nós temos o controle preventivo com 30 dias antes de assinaduras, nós temos o controle cultural aqui, com os herbicidas, nós temos o controle até o período anterior da interferência, e nós temos o controle mecânico e um controle a longo prazo, então a gente precisa manejar essa área para a gente ter esse controle mais eficiente possível e mais barato também. O que eu puder fazer de prevenção e cultural, eu ajudo a eficiência do meu herbicida. O herbicida é indispensável, é necessário, e a gente precisa saber lidar com ele também. Então, como é que a gente posiciona esses herbicidas? Pensando especificamente nos herbicidas, vamos falar algumas sugestões, né? A primeira coisa que eu imagino que a gente precisa saber é caracterizar a nossa área de produção. Qual o solo, qual a extensão dessa área, qual o relevo, tipo de solo, argiloso, arenoso, a gente precisa saber o tamanho dessa área também, porque dependendo do tamanho dessa área, a gente vai usar um determinado implemento, dependendo do tamanho, vai usar outro, né? Nós temos equipamentos terrestres, nós temos equipamentos aéreos, né? Que a gente pode fazer esse trabalho. Então, a gente precisa ter essa informação. A gente precisa conversar com o produtor, conhecer o nível tecnológico dele, conhecer os implementos, o que ele pensa sobre a produção, como é que ele está trabalhando, né? De maneira geral, o produtor de soja, ele tem um nível tecnológico um pouco mais acima do que algumas futuras, porque é uma cultura 100% mecanizada, então, ele já tem um equipamento mais tecnificado, mais tecnológico, ele usa mais agricultura de precisão, então, a ideia é a gente posicionar, né? Conhecer esse produtor, fazer um trabalho de extensão, um trabalho de assistência técnica, para a gente conhecer essa área e o produtor. E aí vem o que a gente precisa saber, né? O levantamento populacional de plantas. Para a sugestão, a gente precisa saber o que planta daninha tem lá, né? Então, já precisamos fazer uma amostragem. E aí, uma sugestão aqui, se for dar uma sugestão para vocês, nós temos alguns métodos de fazer esse mapeamento. A gente pode fazer um mapeamento, quanto mais amostras, se tiver da área, melhor. Então, nós já temos condição de fazer, juntamente com um equipamento, um quadricípulo, por exemplo, que roda a área toda, a gente conseguir mapear a área inteira, fazendo quadrados, em quadris, né? Em quartis, vamos dizer assim. A gente consegue mapear essa área e ver qual é a população dessas plantas daninhas, essas espécies e famílias, de acordo com que quanto mais amostragem, melhor. A gente consegue posicionar especificamente os nossos herbicidas aqui. Mas, uma sugestão, se não tiver essa questão do GPS para fazer todo esse mapeamento com a agricultura de precisão, vamos mapear as reboleiras, onde tem mais plantas daninhas, e posicionar via GPS essas reboleiras. E aí, nessas reboleiras, a gente pode usar quadros, né? Uma área conhecida, pode ser de meio por meio por metro, 50 por 50 centímetros, ou um por metro. E ali a gente conta todas as famílias e todas as espécies por família. E a gente faz uma divisão. O que é planta perene que está ali? O que é planta herbácea? O que é planta de folha estreita? O que é planta de folha d'água? Se tem hábito de crescimento apenas vegetativo, se tem estolão, se tem risoma, se é uma reprodução, se é uma disseminação por semente. A gente precisa ter essas informações. Quando eu tiver essas informações, eu consigo trabalhar um manejo adequado de herbicidas, né? Que eu possa estar posicionando. Então, vamos lá. Então, aqui são sugestões, evidentemente, aqui nós temos o ciclo da estágio de desenvolvimento, né? Então, vamos pensar que uma planta aí com V3, né? Seria uma época, até V3, fazer um controle, que é o período anterior da interferência, né? Mais ou menos aí em V2, V3. A gente tem algumas sugestões, né? Eu pus alguns nomes aqui, mas isso vai depender muito do que o produtor tem, do que o agrônomo se posiciona, tem afinidades a alguns determinados herbicidas. Então, aqui, a ideia é, a primeira sugestão, fazer aí uma dessecação, né? E mais um pré. Então, faz dessecação com produtos dessecantes, com herbicidas não seletivos, vamos dizer assim, e depois faz um herbicida em pré-emergência com herbicidas específicos para pré-emergência. Tem áreas que é possível fazer, tem áreas que não é possível, a pressão é muito grande, mas são posicionamentos, né? Aqui, o solo tem que ser um pouco mais argiloso, né? A gente tem que ter uma condição de umidade boa no solo para evitar baixa eficiência desses produtos. Então, nós temos outras dessecação com pré e pós. Ó, a gente faz a dessecação, faz um pré-emergente e depois trabalha com pós aqui em V2, V3, é o período anterior à interferência. Para que que é isso? Ó, eu faço uma dessecação, retiro um pouco da população, trabalho com pré-emergente que eu diminuo germinação de sementes, né? E depois eu trabalho com pós, aquelas pântulas remanescentes que não conseguiram, né? Que o meu pré-emergente, minha dessecação, não conseguiu controlar, a gente tem uma pressão menor para esse pós-emergente funcionar, tá? Nós temos aí somente a dessecação em pós, mas se o pré aqui não funciona, isso vai depender muito do agrônomo, vai depender muito da área, porque às vezes a pressão de plantas daninhas não está tão grande na propriedade, naquela área. Às vezes o sistema de plantas de leito já é bem consolidado, não tem uma pressão. Então, eu faço uma dessecação bem feita e depois eu converso com pós inicial, ali até V2, V3, e tem uma boa eficiência. Quem vai determinar isso? Quem vai tomar a decisão é o agrônomo geradorno responsável, tá? Então, você pode trabalhar com dessecação pós-inicial, depois um pós mais tardio, antes aí, ou próximo desse período anterior de interferência, caso a gente tenha uma pressão maior, né? A gente pode trabalhar com aqui, eu pus o bifosato aqui, né? Justamente porque, às vezes, a cultivar pode ser RR, né? Cultivar transgênica, a gente pode trabalhar com bifosato aqui nessas duas condições. Aqui nós temos aqui o mecânico em áreas de sistema convencional, por exemplo, pode trabalhar com grade, né? Mecânico aqui, depois apenas um pré. Podemos trabalhar com mecânico e somente um pós, ele é da área. Nós podemos trabalhar um pré-plantinho incorporado, né? Com alguns requisitos que permitem a gente fazer isso, depois trabalhar com mecânico. Isso tudo, gente, são sugestões. A gente pode trabalhar com PPI, com mecânico e depois com as plantas remanescentes, as plantas também desremanescentes. A gente pode trabalhar com pós-emergente, inicial, até D2. Enfim, nós temos várias sugestões. Aqui também nós temos algumas tabelas de alguns produtos, né? Com o nome comercial, com os herbicidas, com os princípios ativos, né? E com as doses de cada produto. Isso aqui é em pré-plantinho para a cultura da soja. Nós temos herbicidas em pós-emergência para a cultura da soja, alguns mais antigos, alguns mais novos, alguns muito clássicos, né? Muito tradicionais, no caso, Glorimuron, Bentazon, né? O Fomesafen, o Flacifop, né? Que são produtos aí que podem ser utilizados, né? São eficientes. E tem uma situação do uso do dicamba, que é o... Tem o da Monsanto e tem o da Bássio. E ele é utilizado, gente, para aquelas áreas onde já há um problema de plantas daninhas mais resistentes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o uso do dicamba, né? A dose é essa, 200 litros de caldo. Então, a ideia é fazer essa aplicação do dicamba em pré-plantinho para a cultura da soja e na pós-emergência de plantas daninhas. Olha só. E o intervalo entre a aplicação do dicamba e a semeadura é no mínimo de 30 dias. Então, eu faço essa aplicação bem antes da semeadura. Justamente porque o dicamba, né? Ele tem uma fitotoxicidade alta para a soja. Então, é tomar cuidado com isso. A aplicação pode ser feita em dessecação também. Então, eu uso o dicamba para dessecar quando ela estiver aí próximo do estágio de maturidade fisiológica. Então, aí eu consigo trabalhar uma dessecação também nessa área. Além de eu desfolhar a minha cultura da soja, eu também faço o controle daquelas revoleiras de plantas daninhas que porventura escaparam do meu controle, né? Escaparam do controle aos 30 dias, aos 35, e aí eu consigo trabalhar o dicamba aí para controle dessas revoleiras, além dessecação. Então, algumas considerações são importantes aqui, gente. Não aplicar hemicidas pós-emergentes na presença de muito arvário e ou imediatamente após chuva, não adianta, né? A folha está molhada, o arvário está ali, é aplicar e o produto vai escorrer e não vai ter eficiência. Não aplicar na presença de ventos fortes porque a gente trabalha com deriva, então, toma cuidado com esses ventos, né? Mesmo utilizando os bicos específicos, se eu ver um vento mais forte, vai haver deriva e não vai atingir o alvo. Então, toma cuidado com esses ventos. Pode utilizar baixo de ouro de palda? Pode. Pode trabalhar principalmente hemicidas com um efeito, com uma função sistêmica, né? Pode ser trabalhado, mínimo de 100 litros do clube, pode ser trabalhado. Desde que sejam observadas as indicações do formicante, de bico, produto, etc., ouro de calda, e tudo isso tem que ser dado em consideração. A aplicação dos herbicidas deve ser realizada em ambiente com umidade filatina superior a 60% e água limpa. Gente, a planta danina, ela funciona do mesmo jeito que uma planta de soja, uma planta de ninho. Ela tem processo fotossintético dela normal. Então, para que eu tenha eficiência do herbicida, a planta danina pode estar estressada. Se está temperatura muito alta, o solo está sem água e a metade que ela está baixa, a planta vai tentar sobreviver, porque ela fecha o estômago, murcha, e ela não vai conseguir absorver esse herbicida que vai ser aplicado. Então, a eficiência vai ser menor. Então, tem que tomar cuidado, observar essas condições ambientais para a plantação de herbicida. E aí, o que eu falo, não aplicar para as plantas da cultura e que as outras tiverem seus três híbridos. a melhor condição hídrica para a cultura é a melhor condição hídrica para controle de plantas infestantes, porque a planta está sem estresse. E aí, eu consigo controlar. Outra situação, controle o mais cedo possível, de preferência, antes dos 30 dias, em plantas daninhas pequenas, com o máximo de quatro folhas. Essa é uma sugestão que eu passo sempre para os meus alunos e para quem trabalha com cultura da soja, com cultura de plantas daninhas. Sempre. Antecipado, aplicações antecipadas, controle antecipado, uso o manejo integrado das plantas daninhas, uso o método prejetivo, cultural, mecânico, se for possível, junto com herbicida para reduzir o grau de infestação. Tanto para aquela cultura, para aquele ano agrícola, quanto para os anos seguintes. precisamos fazer um controle sequenciado para reduzir a população de plantas infestantes na nossa área. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de manejo de plantas daninhas resistentes. Então, é só um gráfico bem detalhado, bem didático para a gente começar isso aqui. Olha aqui. Quando eu pego um ano e faço um controle com o mesmo modo de ação, vocês podem ter certeza que uma dessas plantas aqui vão ser resistentes. Se tem um milhão de plantas, você vai ter um por cento, meio por cento de planta ali que é resistente, que vai tolerar aquela dose de herbicida. E se eu uso o mesmo modo de ação, o que vai acontecer? Essa planta resistente vai começar a aumentar a sua população e aí vai chegar a um ponto que a maioria das nossas plantas nas linhas da região, da nossa área de produção, será resistente. Acabou o efeito de herbicida. Ou a gente muda de herbicida, ou a gente aumenta a dose e aí começa uma bola de neve. A gente não consegue mais ter esse controle dessas plantas nas linhas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? O porcentagem de herbicida resistentes aqui no primeiro ano é 0,001%, mas a partir do sexto ano, olha aqui, se a gente usar o mesmo modo de ação de herbicida, 60%, do primeiro ano que nós não temos quase nada de plantas daninhas, se a gente usar o mesmo, princípio ativo, a gente vai ter uma atuação resistente depois do sexto ano. O que acontece? Há quantos anos nós estamos utilizando a tecnologia transgênica com o uso de bifosato e bifosinato? E aí, usa-se só ele. E o que está acontecendo? É um baita do produto. São muito eficientes. Mas, gente, tudo que se trabalha de uma forma contínua, eu falo, pode ser, a gente pode colocar isso para antibióticos, bactérias super resistentes, pode colocar para fungicida, pode colocar para inseticida, são seres vivos e que vão querer sobreviver na área. Então, se a gente usar o mesmo modo de ação, algumas plantas vão se adaptar e vão conseguir suportar aquele precipitativo e depois a gente não consegue mais controlar. Então, é tomar cuidado, com isso, com essa situação de uso de umismo precipitativo todos os anos, todos os anos. Vamos diversificar o portfólio. Tem vários herbicidas para a gente trabalhar, a gente precisa fazer um planejamento com relação a isso. Então, nós temos aí já antes do Azevem, o Azevem, que é uma gramínea, o Capim Amargoso de Tarisolares, que já tem problemas de áreas de resistência e a bulva, a coliza com a nariz. E também, nós temos várias áreas de produção que já tem problemas com resistência. Só para vocês terem uma ideia da bulva e o amargoso, acabam com a sua produtividade. que a gente tem quatro plantas por metro quadrado de amargoso, pode reduzir até 13 satos por hectare de produtividade. Olha só. E a bulva, uma planta por metro quadrado é de três a sete satos de produtividade. Então, olha só o que a gente tem quando a gente utiliza o mesmo herbicida, a gente tem um aumento populacional de plantas resistentes àquele herbicida. Nós vamos começar a perder produtividade. então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Então, a ideia é o que, gente? Vamos também achar melhor essas nossas áreas. Então, a gente pode ter um manejo antecipado dessas plantas daninhas entre sáfras de verão. Nós podemos ter área de bozina, nós podemos trabalhar com safrinas, com altura de inverno, a gente faz um manejo de plantas daninhas ali. Depois, a gente pode trabalhar com uma aplicação de dessecação em perio antigo, um manejo antecipado também, né? aplicando nas culturas de inferno cobertura, se necessário utilizar associações com diferentes herbicidas, a gente faz essa associação e aí, na pós-emergência da cultura, que já é um manejo tardio, a gente vai aplicando, no caso, o bifosato aqui, que é um manejo para melhorar as condições do bifosato, a eficiência dele e, se necessário, utilizar associações com herbicidas. É o que eu falei para vocês lá atrás. Nós precisamos ter um manejo antecipado, um controle preventivo e utilizar vários métodos de controle de plantas daninhas para que a gente não tenha, ao chegar aqui na nossa área de pós-emergência, no nosso controle de pós-emergência, a gente tem uma população de plantas de espécies altamente resistentes a um determinado de pós-emergência. A gente vai ter mais problemas. é tomar cuidado com isso. Bom, finalizando aqui essa aula de plantas daninhas, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas da história que também são, é importante a gente falar que dá perdas ao produtor e eu vou falar um pouquinho dessas sugestões. Como eu sempre falo, são sugestões e cabe a um geragrônomo, cabe a um agrônomo que está ali na área, na propriedade, juntamente com o produtor e com a equipe de colaboradores, traçar o melhor manejo, a melhor estratégia de curso, de produção, de rentabilidade, de entrega desses produtos, de implementos de nível tecnológico para que esse controle seja o mais eficiente possível. Ok? Então, até a próxima aula. fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau.